O que significa o astro regente da vida da pessoa na casa 1? O propósito da vida dela, de alguma forma, vai ser ela mesma, vai ser a saúde, vai ser o autoconhecimento, vai ser alguma coisa relacionada aos sentidos que a gente falou da casa 1? Colorido de que maneira? De Dharma, Arta, Kama e Mocha. Por exemplo, se na casa 1 tiver um astro, por enquanto qualquer astro, e ele tiver um signo de Dharma, ele vai estar usando palavras como correto, justo, importante, realizar. Se tiver um signo de Arta, construir, manter, preservar. Se tiver um signo de Kama, fluir, se divertir, conhecer, se relacionar. Se tiver um signo de Mocha, se aprofundar, se emocionar, ter, digamos assim, contato afetivo com a vida. Ok? Então a gente fez o primeiro passo. Regente, na casa 1, e os 4 princípios. Aí como é que a gente desdobra isso no origami? Qual dos regentes é? Sol vai ser uma coisa, aquela palavra verdade, não sei o que. Aí vocês juntam. Todas aquelas palavras que a gente botou básicas, de cada um dos astros, que continuam aqui. Verdade, emoção, pensamento, prazer, ação, espiritualidade e responsabilidade. Se o teu for um regente, na casa 1. Suponha, dá um exemplo, qual é o regente na casa 1? Dá um exemplo. Quem é que eu faço? Vênus. Vênus, na casa 1. Certo? Prazer é uma palavra que está envolvida ali. Agora, como aquele prazer está envolvido? Eu, saúde, autoconhecimento. Agora, com que, digamos assim, instrumento? Dharma, Arta, Kamo, Moksha? Aí. Qual é o signo que está aí? Aqui é... Qual é o signo? Não, no BC não. Ah, não, depois é todo. Todo. Então é Arta. Então é segurança material, todas aquelas coisas que a gente conheceu. Então vamos juntar isso. É, uma pessoa que o propósito dela é se autoconhecer, gerar segurança material pra ela, e pra, digamos assim, pessoas que ela considera ela, por exemplo, filho, pode ser pessoa que ela considera ela, e fazer com que isso seja de uma forma prazerosa. E pra isso, pra ela, faz a vida fazer sentido. Fechou? Uma história? Vamos passar, gente. Tá? Tem alguém aí que achou um regente na casa 2? Se não, tudo bem. A gente não precisa... Tem um marido. Ótimo. Pensa nessa pessoa, tá? Então, casa 2. Regente na casa 2. Quais são os sentidos da casa 2? Casa como primeiro lugar. Infância. Nutrição. Linguagem. É, boca. Herança. Aquilo que você sente em relação ao passado. É, fazer com que a matéria do que veio do passado continue viva. Preservação. etiáticos, ok? Regente na casa 2. Agora, qual regente na casa 2? Mercúrio. Através de conhecimento, através de técnica, através de informação, através de tecnologia, através de pensamentos. E qual é o princípio que está no ascendente dele? Dar uma harta camombo. Harta. Harta? Porque isso é necessário. Porque senão a vida vai acabar. Porque senão a sociedade vai parar de funcionar. Porque senão as pessoas não vão chegar no emprego. Isso vai ser um caos. O PIB vai cair, etc. Casa 2. É igual ao marido dela. É a minha mãe. Mas também é a minha filha. Deu para ver um pouco essas pessoas? Perfeito. Lua. Lua na casa 2. Então, lua na casa 2 é nutrição, ver as emoções, ver com que as pessoas possam se sentir mais mais acolhidas e mais maternadas dentro da casa. Não tanto do lar, mas dentro da casa. É aquela sensação assim de que tem que estar vestido para ir para a escola, tem que estar na reunião dos professores, etc. e tal. Mas não exatamente necessariamente, ainda que a lua, falando das emoções muito profundas. Falando assim, como é que você está se sentindo? Foi legal a escola hoje? Pergunta ali, coerente. Aí, o Dharma Arta, que é o Momoksha, que está no acidente? Arta Passada. Arta. Não, no... Aqui. Quem é que está aqui? Qual é o signo que está aqui? Câncer. Câncer. Então, isso na pessoa é... Porque a vida faz sentido porque quando você se conecta com as pessoas, você conhece os sentimentos das pessoas, você pode, de fato, ver o que é aquilo que é o mais importante que ela precisa receber pra ela. Pronto. Câncer precisa receber alguma coisa ou não. Então, você precisa cuidar daquilo, da que ela chegue a receber isso pra que ela mostre os talentos dela, que é uma palavra que foi boa. Ok? Estamos indo? Está fazendo algum sentido? Ufa. Eu estou sentindo a casa do mundo. Tá. Três. Regente na casa três. Sim? Tá. Então, regente na casa três, independente do ácido. O que é? Diversão. Conhecimento. Busca. Informação. Empreendedorismo. Irmãos. Irmandade. Sociedades de pessoas próximas de você. Tudo o que a gente falou de casa três. Ok? Pequenas viagens. Tá? Aí, o astro que está, que é o regente, que está na casa três. Mercúrio também. Através de técnico, informação, conhecimento, coisas onde você tenha destreza, que você faça com que as pessoas conheçam melhor a matéria. Qual é o signo, o princípio que está aqui no ascendente? No óleo. É, no óleo. Gêmeos. Gêmeos. Então, isso poderia ser gêmeos ou poderia ser verde. Tá? Então, gêmeos é o que? Cama. Certo? Isso tem que ser legal. Se não for legal, se não for divertido, se não for animado, se não for prazeroso, não vai ser. Não vai ser bom. Se fosse de gêmeos, como é que seria? Não, porque eu tenho uma responsabilidade aqui. Muitas pessoas dependem de... Se eu não for no pronto-socorro, hoje alguém pode ter um infarto, não vai ter um enfermeiro lá pra segurar a onda, o médico vai estar atrasado, é que eu daria a criancinha na fila do hospital, etc. Fui a diferença do mercuriano de virgem e do mercuriano de gêmeos? Comunicação, descoberta, busca, conhecimento, tecnologia, etc. Você viu alguma coisa aí? É por acaso, né? Que é a casa 3, que é a casa 3, que é a casa 3. A casa já é cama. Então, aí o que acontece? A casa já é cama. O regente, em um certo sentido, tem cama. Isso faz com que o dharma da pessoa seja afinado com o que ela tem que fazer. Ela sente que a vida se divertir é certa. Ela precisa se divertir pra que as coisas sejam certas. Isso não torna uma pessoa deviana, isso torna uma característica da pessoa. Eu acho, na vida, que a gente tem que trabalhar com o que a gente gosta. Porque eu só consigo trabalhar com coisas que eu realmente gosto. Eu tenho prazer. Senão, eu não consigo trabalhar. Entendeu mais ou menos como é que essas contas fecham? Ok? Toma um vírgula. Casa 3, regente na casa 3. Ok? Regente na casa 4. Alguém? Regente na casa 4. Passar um membrão. Não tem problema. Regente na casa 4. O que significa a casa 4? A casa onde é aquilo íntimo, onde é a nossa psicologia, onde é o nosso lar, onde estão os nossos confortos, onde é a nossa relação com a mãe, onde é a nossa relação com aquilo que envolve a nossa memória, os nossos sentimentos. Tudo aquilo que a gente falou de casa 4. Aí, pega esse regente. Esse regente, o signo que está aqui é qual? Dharamata Kamomoksha. Pensa. E aquele astro, é qual desses significados e outros? Junta isso. Ok? É uma coisa de leve, o de outros. Tem que aprender a juntar a portinha, com o catavento, então vai ser um lugar... Oi? Se a pessoa não tem nenhum arco aí, e nem... Assim, o que pode... Então, toda casa eu tenho um regente. Assim como a semente tem um regente, toda casa tem um regente. Toda casa com regente tem um... O que o regente está fazendo em outras casas? Então, é isso que a gente está falando para a casa. Eu falo naquela coisa. Oi? Eu falo na casa 4. Não, a casa 4 vai estar no mapa da pessoa, dependendo do ascendente dela. Então, a casa 4 é onde está o teu número 4 em Romano, número 1. Aí vai ter o signo. Se esse signo for Sagitário, você vai ter que ver onde é que está o teu Júpiter, no BC, para ver o que ele está fazendo. Ok? Então, a gente... Essa análise que a gente está fazendo para a casa 1, ela pode ser facilmente replicada por 12 casas. Porque toda casa tem um regente. Por definição. E cada pessoa é muito diferente. Pode ser. Pode ser que você encontre pessoas que tenham o mesmo regente, são aquelas pessoas que você acha que são muito parecidas contigo. Absurdamente parecidas contigo. E tudo que você vê, ela vê parecida com a mim. Mas, peraí, eu não entendi esse negócio do... Não, se não tiver nenhum, aí você olha no D1, aí... Todo... Toda casa está em um signo. Todo signo tem um regente. Toda casa tem um regente. Todo regente, necessariamente, está em uma casa. Respeita. Depois a gente vai repetir a primeira frase e a gente vai repetir. Quando você estava te perguntando, não é esse o número? O quê? O regente da casa? Que número? Esse... Não, esse número do signo eu pedi para você arriscar nesse mato desse... Calma, calma, calma. Deixa a gente continuar um pouco, Vitória. Deixa eu dar um tempo e a gente volta para a tua pergunta. Vamos para a casa 5. Ok? Casa 5, significados da casa 5. Criatividade, filhos, dharma do passado, aquilo que a gente, de alguma forma, sente que a gente tem que terminar, etc. Ok? Regente nessa casa, essas coisas vão estar aparecendo. Ok? E aí, se for cada um dos astros, a gente vai ter que ver o que é a palavra que é somada a essa equação. E aí a gente tem que ver o que é que o princípio do que está no ascendente colore essa equação como um todo. Alguém com algum regente na casa 5? Viu? Ok. Então, regente na casa 5. Quem é? Saturno. Aqui é Capricórnio. Então, Saturno na casa 5. O que isso significa? Saturno é um astro que traz responsabilidade. Responsabilidade sobre o quê? A casa 5 é relação em um certo sentido com a ancestridade. Relação em um certo sentido com aquilo que é criativo, com aquilo que tem luz. Porque o signo de leão envolve luz. Então, uma pessoa que tem um ascendente na casa 5, ela vai gostar entre outras coisas de luz e trabalha com a iluminação. Entende? Então, isso é o propósito da vida. As pessoas se encontram no negócio e dizem, pô, mas aquela pessoa saiu do nada, foi estudar a Elveda, não sei o quê. Sabe? Como é que isso acontece? É porque a vida vem com um propósito, ela te empurra em algum grau a cada hora. E quando você chega ali, você fala, putz, isso para mim faz algum sentido. Mas aí é Saturno e não é, por exemplo, Mercúrio, que está trabalhando com luz ali na casa 5. Certo? Então, aquilo dali tem que ser feito de uma maneira sem muitas firulas, da forma como aquilo precisa ser feito e funcional, e ser do preço que precisa ser feito. Nem muito mais caro, nem muito mais barato. E se precisar... Nem mais tempo. E se precisar tempo, então, que é uma palavra que o Saturno tem o menor problema, ele pode ficar a eternidade ali, não tem pressa. E o Saturno ainda tem uma característica muito grande de fazer assim, as coisas da forma exata como elas precisam ser feitas em termos de justiça. Certo? Então, se ela precisar cobrar um bilhão para uma pessoa, ele vai cobrar um bilhão e não um bilhão e um centavo. Se ele precisar fazer de graça, ele vai fazer de graça. Saturno não tem uma relação com dinheiro exato, ele não tem uma relação com que... Música 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 Tchau, tchau.